Desse jeito ela não para, morena safada, ela vem toda gostosa Quer jogar na minha cara, novinha safada, ela é maravilhosa Olhando pra estatuagem, fazendo um monte de pergunta Ela vai pro baile, toda sexy produzida Quer sentar com as amigas, todo dia na quebrada Gostam de fazer bagunça, essa é atrevida Ela dá água na boca, sabe que eu sou solteira Ela quer saber de namorar, quer curtir a vida Edu te demanda foto, enquanto tá trabalhando Com vestido coladinho, essa aqui tá me tentando Todo dia no comando, ainda mais tá se achando Com a bunda vem jogando 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 Desse jeito ela não para, morena safada, ela vem toda gostosa Quer jogar na minha cara, novinha safada, ela é maravilhosa Ela fala o que é, muita areia pro meu caminhão Mas se ela jogar a bunda eu vou meter com uma pressão É filha de empresário com atitude de vilão Mas de em cima da minha cama ela vem só com tensão Corpo desse não importa a posição Novinha gostosa quer sentar só no patrão Troca de piranha nesse mundo sem direção Linda perigosa vai dar ti no coração Sempre faz amiga, jogando bumbum no chão Toda produzida sim, mas não presta não Pra fala de amor, é só ilusão Por isso que prof fica sozinho do que cair em tentação Desse jeito ela não para, morena safada, ela vem toda gostosa Quer jogar na minha cara, novinha safada, ela é maravilhosa Desse jeito 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 Obrigado.